Roda! Foi uma manhã de compromissos, de visita surpresa. O prefeito Dr. Pessoa, acompanhado de assessores, foi até a usina de asfalto de Teresina para ver de perto a produção e o trabalho das equipes. Ainda na cadeira de rodas, ele percorreu alguns trechos. Dono, eu sou o prefeito por um período, X, eu não sei, só Deus é quem sabe. Ou vê, ou pode deixar alguma coisa que não esteja sendo feita e o gestor maior, o prefeito, não vê e não pode tomar atitude. Nós estamos aqui olhando as obras de norte a sul, de leste a oeste, todos sem exceção, delas sem avisar, para saber como é que está andando a administração. Vossa senhora, jornalista, está me vendo aqui lesionado, num ambiente não muito saudável para o cadeirante, mas graças a Deus os auxiliares aqui e os militares e o Mauro Motorista estão me ajudando a andar, para ver as usinas de asfalto, para ver a quantidade de carro que está saindo daqui para ir para a zona urbana e zona rural para asfaltar e para ver aquilo que não estão fazendo e eu ir para cima cobrar. Cobrar, 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 pode ser quem quiser, vou cobrar. E eu não estou muito satisfeito, não. A agenda incluiu também visita a várias obras nas zonas leste e norte. O prefeito agora diz assim, ou tu também, Ari? O Mandeu me chamou a atenção a esse trecho da entrevista que ele deu à Solange Souza, que ele diz o seguinte, e eu não estou muito satisfeito, não. Eu não estou satisfeito, não. Então, vai ter gestor que vai ter a orelha puxada pelo prefeito da outra pessoa. E que vai mostrar serviço. Como? E tem que mostrar serviço. É, Mandeu, ele tem um bilhão de reais para gastar. Ele já diz que quer usar esse dinheiro para levar obras desde as pequenas até as importantes à população. Então, se os gestores não forem eficientes na aplicação desses recursos, vai prejudicar claramente a intenção do prefeito de se reeleger. Foi não, Kátia? É, ficou claro aí que, assim, estão trabalhando, mas mesmo assim, está pouco, eu não estou satisfeito. Por isso que eu entendi. É, ele quer mais. Pelo menos foi isso que eu entendi, a fala do prefeito. Ele quer mais resultado. Então, é bom que fiquem alguém de orelha em pé. É, eu imagino que hoje, veja só, né, França? Uma sexta-feira de feriado imprensado, que ontem foi Corpus Christi, alguém podia dizer, não, eu vou ali para o litoral, eu vou tirar um, né, um fim de semana, tudo. Daí o prefeito vai visitar as obras. Se o gestor não se passa... O prefeito dizia assim, liga aí para o secretário da pasta, para ele me acompanhar na obra. Ele disse, prefeito, ele não atende o celular, não. Ele já ligou 15 vezes e o assessor dele falou que parece que ele deu uma viajada. É, pressão por trabalho, Amadeu, até porque a meta de asfaltamento até dezembro é bastante ousada. Mais de um quilômetro por dia. Então, além do doutor Pessoa, ele tem ali, fiscalizando essas iniciativas, o líder Antônio José Lira. Então, para cumprir essa meta, ele precisa mesmo ficar em cima e cobrando o trabalho dos seus auxiliares na pasta, porque é uma obra que a população sente, né, ela vê ali o asfalto feito, o asfalto pronto, inclusive ajuda o prefeito politicamente. E eu imagino que isso valha para todos os setores da gestão, não só para o asfalto. Sim, sim. Até porque o asfalto é gerido, a produção de asfalto é gerida pelo filho dele, o advogado João Duarte Pessoinha, que é o presidente da ETURB, né. Então, o que ele quer? Que esse asfalto que o Pessoinha produz seja efetivamente aplicado, usado nos bairros. Olha só, vamos com a manchete aí. A manchete é do Ari. Acho que é do Ari. Agora é a manchete do Ari. O que você nos traz, Ari? Vamos lá, Amadeu. Esqueceu? Não, não. É a manchete da confusão. Ah, você está esperando. Olha aí. É, pronto. Fábio Novo, pré-candidato a prefeito de Terezinha, anuncia apoio, olha aí, do vereador Venâncio, do PSDB. E desabafa quando perguntado sobre se ele já conversou com o vice-governador, hoje governador em exercício temista, Luiz Filho, e com os deputados Júlio César e Jorgeano, do PSDB. Ele disse, olha, vamos com calma, sem estuprar o tempo. Vamos conhecer a lógica do pré-candidato Fábio Novo. Isso a gente vai fazendo aos poucos, conversando, sem estuprar o tempo, mas conversando e tentando fazer o convencimento, porque a política, ela é a arte do diálogo. Você precisa dialogar e convencer, porque você acha que é o melhor para ir para uma candidatura. Então, eu vou continuar fazendo esses diálogos. Estou vindo agora de uma adesão importante, que é a do vereador Venâncio. Em primeira mão para a banca de sapateiro. O vereador Venâncio está vindo se somar. Olha só, um vereador jovem, que se afina comigo. O Venâncio, ele tem pelo menos três bandeiras, que se identificam muito com o Fábio Novo. Estão sem a sua voz ali. Ele explica aí, Amadeu, por que ele recebeu com uma alegria especial. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.